Oi galera do YouTube, eu vim da parte 3 da minha coleção de carros, né? Como vocês sabem, tudo que é de carros faz parte da minha coleção, tá? E esses aqui são os que eu achei agora, tá? Então eu vou pegar aqui, eu estou dentro dessa caixa aqui, tá? Então primeiro é esse controle aqui, que era de um maconha de controle remoto que eu tinha, não é aquele que eu mostrei na parte 1, era um outro que eu tinha que era de controle remoto que eu perdia, que perdi, quebrou e foi pro lixo, eu fiquei com controle Bom, aqui tu controlava o carro aqui, no pneu e se tu apertasse, se tu apertava nesse botão que tem a, ele ia pra frente, né? E se tu apertasse nesse botão ele ia pra trás Pernando que eu perdi, né? Se não eu ia mostrar pra vocês E aqui é o meu estojo, galera, isso aqui é o meu estojo Opa, tá com uma canetinha dentro Tô com uma canetinha minha dentro Canetinha roxa Que é o meu estojo da aula, que é da Rátio Rios Tem dois lados aqui Muito show, olha só que legal E aqui é uma pista de corrida do Carros, galera Acho que a corrida do Carros é bem legal Na verdade você deve estar vendo essa pista como maleta, né? Daí ela se transforma na minha maleta Galera, eu vou ter que dar um corte, tá? Na hora Pronto, galera, eu vou ter aqui Pista de corrida do Carros Ela veio com uma cunha que eu não achei, né? Gente, eu não achei as coisas aqui em casa, como eu já falei Daí pra transformar na minha maleta Eu vou ter só fazer assim A maioria das vezes eu coloquei Eu falei, eu não tava errado, né? Daí depois eu só vou fazer assim Engotar aqui Oita, desculpa, galera E aqui Nessa coisa vermelha que tá escrito Radiator Springs Ó, tá escrito Radiator Springs Não dá pra ver muito bem, mas dá pra ver, né? Escrito Radiator Springs aqui E a maleta em forma de um pneu, né? Formando um pneu de corrida Então Então O próximo E o último O próximo É Esse carro aqui da Hot Wheels Que ele é bem legal Olha só, ele é um avião Ou um foguete Ou não sei o que que é Aqui é um tubarão, galera Não sei se é um bicho aqui Não sei se é tubarão Ó, um carro bem legal Esse carro aqui A Hot Wheels E Agora o último Esse maconho aqui Que não é o maconho que eu ia copiar Se ele é maconho de Lego Não é de Lego, eu acho Não sei Aqui Eu perdi essa peça aqui de trás Eu perdi, galera Daí vou desmontar ele, galera Pra vocês verem Então vou ter que dar um pause pra isso, tá? Pronto, galera Voltei Olha aqui Ele todo desmontado Dei aqui Pra montar Ó As rodas ele mexe Daí pra montar de volta É só você botar Essa parte Aqui A outra parte Aqui A outra parte Eu caixo Aqui Essa Aqui E Tem até a parte Três Aqui A parte Três Então, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Tchau